Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade, conforto pra você, satisfação pra nós Um flagrante da nossa equipe, um caminhão pegando fogo na rua Luiz Fortes de Paiva, no bairro Cristo Rei A gente observa o caminhão ainda em chamas, o corpo de bombeiros já no local, realizando o trabalho Moradores assustados, hein? De um lado residência, de um outro aqui uma empresa e olha, um condomínio logo ali à frente Possivelmente o caminhão tenha tocado na fiação aqui de alta tensão da Eletrobras Nós vamos saber do corpo de bombeiros, exatamente porque vai também acontecer aí um trabalho de perícia A gente pode observar, o caminhão possivelmente estava carregado com colchões, né? Esse caminhão baú aqui no Cristo Rei Os moradores, inclusive, barriga, reclamam da situação desse poste aqui, ó O que acaba, portanto, aproximando mais aqui do chão, né? A fiação, né? De alta tensão Os moradores já, inclusive, solicitaram a troca desse poste pra consertar isso aí E essa é a situação Bombeiro tenta controlar Muita água já foi jogada, olha Destroços aqui do chão Enfim, olha, muitos colchões que foram queimados aqui nesse incêndio Nos informou o condutor do veículo, que ali se encontra, estamos colhendo os dados Mas só uma perícia pode constatar realmente o que aconteceu, né? A carga, segundo a informação dele, é de colchões, que já foi constatado por nós O fogo já está controlado, né? Já está controlado, estamos fazendo apenas o rescaldo E vamos já passar aí para a guarnição da PM, que já está chegando, já nos informou que está chegando A Eletrobras está aqui para cortar a energia E o que a gente pode informar, primeiramente, só isto, né? E os moradores ficaram assustados, né? Com certeza, com certeza Mas graças a Deus não atingiu nenhuma residência, né? O fogo foi controlado, como vocês estão vendo E vamos continuar o nosso trabalho O motorista está aqui do local Não quer conversar com a gente? Mas ele me disse que levou um susto, gente Quando o impacto no baú Ele acabou, portanto, aí sem saber o que fazer Se descia do veículo, é complicado O senhor é da empresa aqui, senhor? O senhor é da empresa? Para esse poste aí já tem que ser trocado Porque esse aí também contribui, não foi o primeiro acidente Há vários dias já era para ter sido trocado esse posto A gente reclamou, a empresa, o pessoal, os vizinhos reclamaram E até hoje nada A Eletrobras não reem, não trocam Quer dizer, todo o caminhão baú que passar por aqui vai acontecer isso? Todos que chegam É a confusão, você tem que correr para avisar os caminhoneiros Todos que trisca essa confusão aí Ah, quebrou várias vezes, ó Cortado O motorista, esse rapaz aqui de azul, não é? Não quer falar a gente de respeito Claro, está assustado, né gente? Não é para menos O caminhão estava chegando nessa empresa aqui para descarregar Essa carga de colchões Quando aconteceu o acidente E acabou, portanto, destruindo tudo aí Juvenal ou Repoca Oferecimento RA Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto para você Satisfação para nós